O Botafogo vem de duas vitórias apertadas, venceu a Portuguesa por 2x1, venceu o Macaé por 1x0 Na situação que o Rafael já citou em que o Botafogo venceu, mas não convenceu Olha o cruzamento, Carly de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo, tem se destacado nos treinos do Botafogo no jogo aéreo Bruno Silva, está o estreante Bruno Silva jogando no lugar do Ayrton Tem espaço no meio campo, Lindoso, ajeitou, bateu colocado Reclama da defesa o Arthur, cai o Rodrigo Lindoso Que é um volante de bom toque de bola e que se apresenta bem na frente Marcação era dupla em cima dele, olha o contra-ataque, lá vem Robinho, Robinho e Douglas Caé Robinho no mano a mano, vem para cima da marcação, forçou para o meio, puxou para o meio, voltou o lance com o Marcel Abertura na direita, Muriel, cruzamento por baixo, Caé, passou na frente dele Passou na frente do Douglas Caé, bom momento para o Resende, reveja Outro cruzamento por baixo, de novo para o Douglas Caé Falta no Rodrigo Lindoso Luiz Ricardo, 0x0, Resende, Botafogo Bruno voltou a jogada na direita Luiz Ricardo tem cruzamento para o Luiz Henrique, dividiu Gol É do Botafogo Luiz Henrique faz o primeiro O Botafogo sai na frente no jogo aéreo, veja O cruzamento do Luiz Ricardo para o Luiz Henrique, a movimentação do centro avante Muriel Tentando o Douglas Caé, daí para Robinho Falta no Douglas Caé, já cobrada, Robinho, tem condição legal Marcel pede o cruzamento, Robinho Entrando na grande área, levantou a cabeça, procurou alguém, Muriel Vamos para o banco do Botafogo Pegou muito embaixo na bola, Muriel Vamos às opções do Ricardo no banco do Botafogo Ricardo tem para o gol Elton Leite Diego Emerson Santos hoje no banco Jean, Lucas, Leandro e o Ribamar Claramente você está ouvindo o Ailton Vamos ver o Botafogo Luiz Ricardo tocou a bola no meio Bruno ajeitou, bateu para o gol Arthur faz a defesa Procede a reclamação do Ailton Ailton falou claramente, o microfone de captação de áudio ambiente pegou Time pequeno sofre Lá vem o Rezende Vandinho na linha de fundo Cruzamento Bola recuada O juizão disse que o Reful foi involuntário Rodrigo Sá entendeu que o Reful foi involuntário A lança foi a gente ver de novo, hein Lá vem o Rezende para cima do Botafogo Marcel Gustavo Moura Mouriel pediu aqui na frente A bola pediu com Marinhas Daqui a pouquinho vamos mostrar o Reful para o Jefferson Jefferson pegou a bola com a mão Ailton está reclamando muito aqui Ailton está reclamando muito Ailton está com a vida de Deus Ele acasou Disse que não foi corte nunca Vamos ver o lance então O Carly Chega no lance E E Rafael Rezende Geralmente o árbitro interpreta que é uma tentativa de corte Que acaba sobrando no goleiro Mas o Carly tinha consciência até do movimento Não deu nem carrinho nem nada Ele para a bola para o Jefferson Zero Rezende, um Botafogo Olha o espaço que tem o Vandinho na entrada da área Boa bola Também com espaço Marcel Ele ajeita Voltou o lance para o Kim Bateu para o gol Na trave Jefferson Explodiu na trave A bomba do Kim A bola na sequência Bateu no Jefferson E ficou com o Jefferson Para você curtir de novo Pancada na trave Jefferson deu muita sorte Ela pega no braço esquerdo E vai para o braço direito Poderia ter tomado o caminho do gol Depois de bater no braço esquerdo dele Emerson Silva Boa virada Na direita Luiz Ricardo Bruno Certa a bela Pelo meio Chegou no GG Bateu bonito Veio boa para bater Ela quica Fica a meia altura Sport TV Somos todos campeões Gustavo Moura Aí Jefferson Orientando a zaga Do Botafogo Thiago Salles Fica na segunda trave Ele vem tentar a cabeçada Lance de bola parada Robinho Bateu na direção Do gol Na trave Na trave Jefferson Esperava um cruzamento Uma cobrança Espertíssima Do Robinho Ele visou o gol GG Lucasen Tentou um drible No meio campo Perdeu para o Marcel Tem lançamento Nas costas da marcação E a bola é perigosa Lá vem o Robinho Entrou na grande área Ajeitou Bateu para o gol Jefferson Robinho soltou Uma bomba Jefferson defendeu Mais um bom momento A favor do Resende O Robinho Ficou no mano a mano Com Emerson Silva Cortou para o meio Bateu para o gol Jefferson Escanteio para o Resende Hoje Resende 0 Botafogo 1 Aqui no Sport TV GG na cobrança Do escanteio Tem cruzamento Na pequena área Botafogo perde Uma grande chance O Botafogo fez o gol Mas não chegou A ameaçar muito O gol do Arthur Mais um bom momento Faz o cruzamento Para o Nunes E a Canuí Ajeitou Bateu por baixo Não deu rebote Arthur Rafael Resende Temos quase 20 minutos No segundo tempo Estava no sarmiento Antes de acertar Com o Botafogo Um pouco da trajetória E a carreira De Iaca Nonhas Está aí a barreira Do Resende Falta a favor do Botafogo A cobrança é de GG Desviou na barreira No travessão Bateu no travessão Depois